Olá pessoal, meu nome é Wagner Dorin, sou terapeuta espiritual e vou falar um pouco sobre o meu trabalho. E você fala, mas terapeuta espiritual? Qual os sintomas que a gente tem para procurar um terapeuta espiritual? Bom, se você sente que é invejada, se você sente que você tem aquelas maldições hereditárias, entendeu? Se amarrações financeiras, nada está dando certo, nenhum dinheiro, nenhum investimento está dando certo, dor de cabeça constante, nervosismo, desejo de suicídio, vícios, brigas, separação, nada está dando certo na sua casa, fracasso em todos os relacionamentos, relacionamento é em tudo, gente, até que você seja com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, com amigos, síndrome do pânico, você sente perturbação, você não dorme direito, você fica rolando na cama de um lado para o outro, você sente que nada está dando certo, aí você olha para você e fala assim, nossa, o que está acontecendo comigo? Você está perdido? Será? O que está acontecendo comigo? Então, nós vamos ver o que está acontecendo com você. É o seu espiritual falando com o meu espiritual. Nisso, muitas coisas, é o seu espiritual passando para mim e passando para você. E nesse trabalho, eu acrescento algumas ferramentas para trabalhar. Vou falar algumas, porque não dá para falar todas, o vídeo ficaria imenso. Mas eu trabalho com a mesa dos acturianos, trabalho com a terapia dos orgonites, terapia dos cristais, trabalho com o Magnify Healy, o Teta Healy, trabalho com o Reiki Xamã, trabalho com o Ervas do Poder, trabalho com o Reiki da Kuan Yi, da Messa Kuan Yi, trabalho através da mesa dos acturianos, ela vai me falar o que você realmente está precisando. Aí ela vai me falar, você vai trabalhar com essa terapia com a pessoa, com aquela terapia, inclusive se o animal que você tem dentro da sua casa, ou você vê ele tristinho, ou você vê ele sempre, alguma coisa ele está sentindo diferente, ele está chamando sua atenção de algum jeito, porque alguma coisa ele está vendo, porque o animal, ele vem na vida da gente como se fosse uma alma gêmea, às vezes ele reencontra com você. Então, o seu gatinho, o seu cachorrinho, o seu passarinho, não importa o animal que você tenha, você nota que ele já é da família. Então, eu também trabalho com os animais, eu trabalho com várias terapias para as pessoas e trabalho com várias terapias para os animais também. Eu agradeço muito a vocês pela atenção, qualquer dúvida vocês podem estar deixando embaixo no vídeo, tá? O meu número vai estar passando no rodapé do vídeo, tá bom? Eu agradeço muito a vocês. Muita luz. Namastê. Obtcha.